Olá, já vamos começar então, porque essa receita é assim, rápida, fácil e muito gostosa. Bom gente, já acrescentei aí algumas coisas no molho, esse é o molho de tomate, simples, fácil, coloca no fogo aí, vai mexendo um pouquinho, né, com um pouquinho de água, caso assim vocês quiserem. Aí eu coloquei algumas coisinhas, temperinhos, uns pedacinhos de carne também, vocês vão colocando o que vocês quiserem, né, mas é um molho tradicionalzinho mesmo, não tem segredo, sabe, o molho de lasanha que vocês costumam fazer. Alguns colocam carne moída, outros só mesmo o molho de tomate com um pouquinho de cheiro verde, o temperinho que vocês queiram. Eu estou usando essa forma aí, mas logicamente que vocês vão usar a forma que vocês têm em casa. Então, é só vocês iniciarem colocando o molho na forma primeiramente, fazendo uma coberturazinha aí, como se fosse uma mantinha, para receber a nossa próxima camada. E agora, vamos cobrir aí, fazendo uma camada com a bolacha, biscoito, enfim, de água e sal, tá? Então, é só você fazendo essa camada, ao invés de você fazer com aquelas massas prontas, né, de lasanha, você vai fazendo com a bolacha água e sal. Também pode ser substituído pelas outras, né, tem bolacha de água, enfim, nós estamos utilizando de água e sal, que fica bem leve, bem gostosa mesmo. Então, só faz aí a coberturazinha. Se for necessário, dependendo da forma que você vai utilizar, você vai precisar quebrar a bolacha, enfim, para encaixar direitinho nos cantinhos, né? Mas não tem segredo nenhum. Feito isso, você vai vir com o presunto, né? Nós optamos pelos presuntos, esses aí é fatiado, então fica muito mais fácil de colocar, olha só. Já cobre muito bem, com poucas fatias. Então, você faz essa camada de presunto, também sem segredo. E logo após, basta vir com o molho em cima, fazendo as camadas, normalmente como a lasanha. Agora vem a camada de queijo, né, não pode faltar. O queijo, se você utilizar o queijo em fatias, assim como o presunto, fica muito mais fácil. Porém, nós estamos usando o queijo em pedaços, né? E, normalmente, utilize o queijo que você tem em casa, não é para deixar de fazer, porque não tem queijo em fatia. Então, olha só, estamos fazendo queijo simplesmente em pedaços, cobrindo com uma camada, certo? Assim, normalmente, em cima do molho. Então, uma camada de queijo. E a última camada é com aquele molhinho maravilhoso lá do início, que você vai colocar o que você quiser. Nós colocamos carne nele, ficou incrível. Basta você também colocar agora no forno a 180 graus, por alguns minutinhos, tá bom? Pelo menos umas meia horinha aí. E tá pronto, gente! Olha só que delícia! O queijo bem derretido. A massa fica bem levinha mesmo. Muito gostosa, muito saborosa. Tudo de bom. Vale muito a pena vocês reproduzirem essa receita na casa de vocês. Muito prática e sai muito mais em conta, inclusive. E é com o que vocês normalmente têm em casa, né? Bolacha de água e sal ali, bem rapidinho. E fica incrível mesmo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!